Música Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores australiano Bob Carr tranquilizou os líderes chineses, afirmando que a Austrália acolherá investimentos chineses. A declaração foi feita após a decisão de bloquear equipamentos de um projeto da empresa chinesa Huawei. A Huawei Technologies, a segunda maior empresa do mundo em equipamentos de telecomunicações, foi impedida de participar de uma concorrência pública a um contrato de 38 bilhões de dólares para redes de banda larga na Austrália. Carr, que está em uma visita de Estado à China, disse que a decisão de bloquear a Huawei foi por questões de segurança cibernética. Os chineses levantaram o que eles descreveram como restrições aos seus investimentos na Austrália e eu apontei a Huawei como sendo o caso a ser analisado. Expliquei que esta foi uma decisão tomada por motivos de segurança e que isso reflete a política australiana de solidez e segurança na área de infraestrutura básica. Bob Carr espera ampliar os laços com a China e insta o regime chinês a aliviar as restrições sobre as empresas australianas que investem na China. Durante sua permanência em Pequim, Carr reuniu-se com seu homólogo, Yan Jiechi, antes do encerramento da visita do ministro australiano à China. Está programado seu encontro com o vice-premier chinês Li Keqiang. O retorno de Bob Carr está previsto para esta quarta-feira.